O casal Arnolfini é uma obra do pintor flamengo John van Eyck, pintado em 1434, e é considerada a obra-prima desse pintor. As pinturas dessa época e para trás, elas retratam temas religiosos e não costumeiros. E o retrato de cenas cotidianas, ela passaria a ser mais comum vários séculos depois, lá pelo impressionismo e realismo. Essa obra, então, é como se fosse um ponto fora da curva, porque ela não só retrata uma cena cotidiana, no caso, possivelmente um matrimônio, numa época que não se fazia esse tipo de pintura, como tecnicamente usando óleo como mídia. Os dados que se tem não são conclusivos, então se especula o porquê que estaria escrito em latim ali Johannes de Eyck, ou seja, John van Eyck esteve aqui, se a imagem ela trata mesmo de um matrimônio e vários elementos pelo quadro todo. Por exemplo, postura, como ele segura a mão da esposa que inclina a cabeça como em submissão. As roupas indicam que são pessoas ricas, e cores vivas no vestido dela, com retalho de Marta, e que era bem caro. Os elementos, eles são pensados para mostrar a riqueza do casal. Então, móveis, frutas, objetos reunidos de vários países, ou seja, mostrando quem tem dinheiro para buscar ou comprar, tipo as laranjas, que eram do sul e custavam bem caro, o próprio tapete, demonstração de riqueza. O rosário, ele reforça a pureza cristã e devoção ao sacramento matrimonial. O cachorro, que simboliza a fidelidade. A cabeceira, que pode ser ou a Santa Margarida ou Santa Marta, ambas protetoras dos partos. A cor do vestido. O costume flamengo de acender uma vela no primeiro dia de casamento. O candelabro com uma vela acesa, significando a chama do amor. E o próprio espelho, que tem uma riqueza de detalhes, mostrando ideias das 14 estações da Via Sacra. E era bem comum na época para espantar má sorte. O casal Arnolfini, ele tem uma composição que busca a simetria das formas, das figuras, um espelho côncavo no centro, e o candelabro marcando essa divisão. O espaço pictórico, ele é dado pelas linhas com ponto de fuga, a distribuição das figuras e objetos na cena, é com destaque para o casal, naturalmente, o cachorro um pouco para frente, e o espelho, as paredes e imóveis ao fundo. As formas das figuras, elas tendem a ser mais retilíneas e angulares, especialmente quando combinado com as linhas do cenário. As cores de fundo, elas trazem sobriedade, enquanto que o vestido da senhora Arnolfini complementa o vermelho no fundo. O verde, ele simboliza a esperança, então se especula que seja a esperança de se tornar mãe, enquanto que o vermelho no fundo, ele significa o ato físico do amor entre os cônjuges. A luz vem da janela de trás, e possivelmente uma na frente das figuras, o que faz com que o contraste tonal das sombras, ela contorne as figuras pela direita. Uma das razões pelas quais a obra é bastante famosa, é justamente a inovação técnica da descrição da matéria, utilizando a técnica do glazing, que é quando você vai usando várias camadas de óleo para fazer uma graduação bem suave de uma cor para outra. Então isso traz uma riqueza de detalhes que não se via com muita frequência desde então. E como foi bem dito pelo historiador da arte, o Ernst Gombrich, ele disse que essa obra é como se fosse um canto do mundo real subitamente fosse fixado no painel por mágica. E pela primeira vez na história da arte, um artista se tornou testemunha ocular perfeita, no mais puro significado do termo. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se não for inscrito, clica no botão de se inscrever, aperta o sininho para saber quando sair um vídeo novo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho